Mas não te dá durabilidade. A televisão tá perdendo o alcance, tá se tornando um meio mais popular, eu digo. É, você acha que ele tá indo mais pro geral e o que a gente faz aqui cada vez é mais nichado. Tem um cara que fala com isso, a televisão não vai ser mais nichada, né? Ela vai tentar falar com o máximo de pessoas possível. Não, eu acho que vai ser nichada sem querer ser nichada. É? A Globo nichada? Será? Olha só, eu acho que a elite intelectual já não assiste mais televisão. A elite econômica... Também acho que não. Não. Só a juventude... Esquece, esquece. Então, é bolha. Quem é a bolha? Quem é o telespectador de televisão? Classes... Um pouco da B, forçando a barra, CDE, acima de 45 anos. Ah, é? Envelheceu a audiência, sim, cara? É, é o público de televisão. Caramba. É... Por isso que alguns personagens que bombam na internet não acontecem na televisão. É. Porque o público não conhece. E tentam fazer isso sempre, né? Sempre. Tá bombando e leva pra televisão e não rola. Então, assim, o que que bomba na televisão hoje? Que aí é aquele cara, é aquele produto que... que bomba na internet e faz o cross com a juventude. O Whindersson é esse cara, por exemplo? Não, que é o reality show. Ah... A população... Aí você ganha... A população procura a televisão por dois razões. A população, eu digo, mais jovem e de maior poder aquisitivo. Por duas razões. Uma, reality show. Duas, futebol, que tá indo pro streaming também. É, cara. Agora eu já tô assistindo pro streaming. E outra coisa, é... Quando há grandes fatos jornalísticos. Marina Mendonça. Uma catástrofe. Caiu... Caíram as torres gêmeas. É verdade. Aí você aciona... Primeiro lugar que você vai é pra televisão. Mas por que que não vai... Não continua na internet? Porque a internet não tem aquela notícia que fica online o tempo todo. Ah... Você tem escrita. Você quer ver imagem, sabe? Você quer vídeo ao vivo, sabe? Você quer isso. Ao vivo. Quando é uma... Marília Mendonça, o avião caiu. Eu vou ligar... Eu liguei... É verdade, é verdade. A agência fez assim, ó. É verdade. Mas você fica sabendo, ó. Primeiro pelo celular. Ah... E depois você procura... Twitter... Alguém fala no Twitter, não sei o que, aí você vai buscar... Caramba, é mesmo, aconteceu. Aí viraliza no Instagram, viraliza no WhatsApp, aí vai a audiência... Cara, faz muito sentido. É isso.